O macaco entrou ali de casa, meu Deus, pãinho, ele vai beber água de macaco. Olha, tá vendo? Diz que quando dá ousadia eles entram mesmo. Olha lá, gente, aqui vem de casa. Deixa que é bananinha, a mamãe vai dar bananinha pro neném. Vem aqui, vem aqui. Gente, se essa moda pega aqui em casa, eu não sei o que eu vou fazer. Os macaquinhos invadindo minha casa. Ele segura. Peraí, você tem que cortar, né? Meu Deus, gente, Gabriel, não vai acreditar, não. Meu Deus, Jesus, ó, menino. Gente, entrou um macaquinho aqui dentro de casa. Ih, arrebentou o meu negócio tudo de Natal, velho. Tira aquela luzinha agora pra mim. Não, tem que tirar ele daí. Não, tem que tirar o meu negócio ali na outra lá. Ó, gente, saiu. Seguiu o rumo dele. Rapaz, o que tu queres em milare? Oi, nenê, você que eu quero no meu lado, nenê. Ó lá, foi embora, foi embora. Olha, pulando nas árvores, ó. Macauli, pode parar. Deixa ele. Volta, Macauli. Ó lá, Macauli. Viu? Eu sou de 50 anos de idade, sou torcedor do Brasil, campeão jogando no futebol brasileiro. Pelé trimundial. Viu? Pelé trimundial, rapaz. Toma jogando no Brasil. Até esses pratos e seus jogando fora do país. O que acontece com a gente aí, ó? Escutando o tempo. Nós humilhava todo mundo. Nós estamos sendo humilhados. Vai, Alisson, agora. Olha o discurso do Javanga. Pegou, Alisson! Pega, Alisson! Ai, bateu bem. Que chato, parceiro. Fica perdendo o tempo dos caras, mano. A gente saber do certo e os caras fazerem errado, mano. E a gente tá ligado a querer apoiar, mano. O Ribera, a batadeira, primeiro tempo, mano. Fica o que tá feito aí. Fica o que tá feito, quem? Dois joga junto, do Rodrigo, mano. Vai, siga os carros, pai. Muito bom, gente. O que é o dia que tinha hoje, não? Não tinha, não. Viu? Não tinha. Viu? Corre, quanto foi, Romário? Romário, que é o melhor do mundo. Romário, não é nem Pelé. Gente, minha lágrima só desce quando eu tô orando. Mas eu tô muito arrasada, decepcionada, muito triste. Eu acreditei muito na nossa seleção. E eu amo futebol e, sei lá, tô tão triste. Acreditei muito que a gente foi ser campeão. Nossa, gente, que decepção, cara. Mas é isso, né? Mas eu tô muito arrasada. A gente sempre foi muito apaixonada por futebol aqui em casa. Desde cedo aprendi a torcer e amar futebol. E, nossa... Nossa, gente. É isso. Perdemos. Vida que segue. Não quero estar na pele dos jogadores. Porque eu sei que, independente do futebol que eles fizeram, dói demais. Dói, gente. Perder dói. É ruim. Perder não é bom pra ninguém. Entendeu? E é isso. Eu acho que eu vou torcer pra França agora. Porque eu amo em Copa do Mundo. E não quero deixar de torcer. Eu vou torcer pra França. Gosto muito do futebol. Eu acreditei que fosse Brasil e França na final. Mas agora eu vou torcer pra França. Amo meu país. Mas vou torcer pra França. Mbappé, eu acredito que vocês vão levar essa Copa, hein? Agora, meu pai agora. Meu pai já chorou. Tá revoltadaço. Viu? Viu? E outra, ó. O futebol brasileiro só vai ter respeito. Tá como é? É quando dá valor pra quem joga no Brasil. Porque esses jogadores que jogam lá fora não é nem jogador mais, não. Eles são a fita. Faz a propagandazinha do champuzinho. Sai milhões na conta. Mais bola. Pra não nos representar no champuzinho brasileiro. Quem me representa no Brasil? Acabou. Acabou. Esse tiquezinho tem que ir embora. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Eu moro na Bahia. Sou mascaíno. Mas tinha voz de jogador, ó. Tinha alguém. Tinha H. Bem boa. Tinha Preto. Tinha Ricardo Ribeiro. Tinha Dudu. Tinha Marinho. Tinha outros vai. Como nem cê com o nome. Cê tá entendendo? Como é jogador de empresário? Joga alguém que tá na bico, joga lá fora. Esse aí, ó. Vem em lugar. Vem em lugar. Que nossa... Agora, meu pai agora. Meu pai já chorou. Tá revoltada. Vem em lugar. Que nossa língua brasileira é portuguesa. Não é isso? Sim. Vem em lugar. Com respeito, o treinador da seleção de Portugal. Que pegou um dos melhores do mundo. Que já teve tudo na vida. Que botou um menino com praticamente... Um menino pra jogar. Que deu conta do recado. É isso que falta o nosso futebol brasileiro. Meu menino. Esquecer... De nome. Que ele vai quem joga a bola. Então, oi, nós. Portugal. Vai torcer pra Portugal agora, gente. A gente não tá mais na Copa, né? A gente tem que escolher uma seleção, né? Fazer o quê? Isso aí.